Galera do Bola Furada que nos acompanha nas redes sociais, estamos aqui no VGD, no palco, onde o torcedor Alves Celeste está ansioso para rever o Londrina Esporte Clube, mas o papo hoje é com esse cara aqui, José Roberto Zacarias, ele que vai ser o treinador da equipe Sub-19 do Londrina Esporte Clube. Zé, você estava no Sub-17, agora foi promovido para o Sub-19, como é que você está encarando esse desafio, Zé? É um desafio interessante, um desafio que eu costumo dizer que tem a cara do Zé Roberto, um desafio bastante gostoso de a gente chegar, tentar manter o mesmo trabalho, quer dizer, engrandecer mais ainda, já que o Sub-19 foi várias vezes campeão e muitas vezes também vice-campeão desse campeonato paranaense já há algum tempo. A equipe já se apresentou? Tem previsão para se reapresentar já? Não, a previsão é para o dia 22 de fevereiro, né? Para a gente começar a pensar nos trabalhos, a galera se apresenta 26 jogadores no dia 22 agora para a gente reestruturar o Sub-19 de novo. Então a molecada que está jogando bola e está entre Sub-3 e Sub-15, seja do Londrina ou da região, esse período que você vai ter de pré-temporada e até junho mais ou menos que deve começar o campeonato paranaense, você vai estar observando os jogadores, né? É, os jogadores na faixa etária, de 9'7, 9'8, né? Essa é a minha meta. Agora, um menino nascido em 2009, aí já parte mais para o lado do Carlos Sérgio, o de 13, 14 anos, 15 anos. De certa forma, chegam essas informações para você, né, Zé? Dos meninos que se destacam, alguma coisa assim. Exatamente. A gente vai ter uma proximidade muito grande esse ano, né? Já que o Tenkat, o nosso presidente também, pediu uma maior integração dessa categoria, dessas duas categorias, Sub-17 e Sub-19, junto com o profissional também. Você estava lá recentemente nessa pré-temporada do elenco profissional, teve a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do Tenkat. O que você pode falar do Tenkat? O que você pode absorver que você vai trazer para o trabalho do Sub-19? Pois, é tudo de bom, né? Porque é um cara que me acolheu sempre super, super muito bem, né? Em todos os momentos, mesmo no Sub-17. Tive a oportunidade de fazer várias partidas e ele frequentando aqui os jogos do Sub-17, acompanhando, né? Então a gente se sente em casa. É um pessoal que a gente, não só o Tenkat, mas a comissão técnica todinha dele nos acolheu muito bem. Então a gente, junto disso daí, a gente só tem que engrandecer e tentar fortalecer mais ainda a base do Sub-19, procurar fazer o trabalho referente ao trabalho dele, que é isso que ele quer, e juntamente com o presidente também. É uma metodologia de trabalho igual. Então a gente está estudando bastante, a gente está visualizando bastante o trabalho dele, né? Nesse período aí de competição agora e mesmo antes da competição, que foi a pré-temporada, para a gente poder colocar em prática assim que os jogadores... Só para fechar, você que acompanhou lá a pré-temporada, viu todos os jogadores de perto. Eu confesso que não vi você jogar, mas daquele elenco do Londrina, tem alguém que você fala assim, ó, Esse lembra o José Roberto em campo? Ah, é difícil hoje a gente falar, mas são bons jogadores, a gente sabe que o Londrina hoje também, assim, tem bastante qualidade. O plantel do profissional hoje, o Tenkat está bem servido de grandes profissionais, então é difícil a gente fazer comparativos, né? Mas, assim, o que se identifica bastante com o José Roberto é o Diogo, né? Eu... Diogo Roque. É, Diogo Roque. A gente costumava ter uma pegada muito forte, né? Então eu acho que é o jogador que mais se identifica com a minha característica quando eu jogava, né? Mas o profissional, graças a Deus, ali está bem servido, vários jogadores com muita qualidade, tanto o Roque como o Anderson, né? O Gilmar, o Germano, o Bidia. Então são jogadores que, não só ali, mas em todas as posições estão bem servidos e a gente vai fazer um excelente campeonato, tentando de novo o nosso bicampeonato. Que é isso, hein, Diogo Roque? Se preparem, que resposta agora, hein, meu amigo? José Roberto Zacarias, que foi um monstro jogando bola. Pro www.bolafurada.com.br. Um abraço, galera! Música 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 Música